E aí, dá um salve, porra! Falou, rapaziada! E aí, seus homens, e aí, isso! E é isso! Vai gravar clipe aqui hoje! Esqueça! E aí, o pique é louco ou não? Nós estamos por cima do metrô, minha família! Por cima do metrô! Estava saindo clipe de lags! Esse canal aqui vai soltar muito vlog! O que está acontecendo no dia a dia! O estúdio! As vivências, né? Que a gente tem que viver também! E as criações de conteúdo, né? A gente vai fazer um take massa hoje aqui! Ó! Ó! A produção hoje, a produção hoje! É! 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 Fazendo o freio, eu te esquento. Fazendo o freio, eu te esquento. O meu é o cais de manhã. O meu é o cais de manhã. O meu é o cais de manhã. A gente vai ficar chegando, a gente tá preparado. E aí? Aonde proibiram esse coitado país? Já começa assim. Eu não faço muitas apresentações, não. É, porque isso é perigoso e bom. Já prepararam surpresa feminina. Claro, eu já cheguei colocando a câmera no rosto do cara, gente. Aí a gente chegou à conclusão o quê? De vida. Um vídeo educativo esse aqui. Qual é a conclusão? A gente tá sempre sendo observado, então cuide da sua postura. Pegou a visão. Nós tá nas ruas. Nós tá nas ruas. Nós tá nas ruas. Nós tá nas ruas e não sei nem se pode me tragar. Bom dia. A Belutu já tá turistando. Oi. Bom dia. E aí, dá um salve. E aí, dá um salve, né? Conhece sempre Pernambuco. Bom dia. Esse é um pouco da cultura. Eu acho massa ver esse estilo de roupa assim. Olha a cara da tua mãe, bairro. Isso é a minha mãe, né? É, tá ligado? Isso é o Nissex, oi? Oi. Isso é o Nissex. É o Nissex? Oi. O que é uma dessa? Ela me engança. É a cara da tua mãe, bairro. É, eu pensei na minha mãe. E aí, tá experimentando, hein? E aí, tá experimentando, hein? Cuida. Qual aonde não é a rua? Cana Caiana. Isso muito bom. Vem todo mundo em costa. A casa do Cana Caiana, na casa da cultura de Pernambuco. Tudo de bom. Mas tá na rua. Fala, Guilherme. Você vai ser pedido pela melhor atendente de Pernambuco aqui. Pode chovar ela. Eu não sei o que eu quero ouvir, mas sei que o senhor só quer o melhor pra mim. Juntando moeda e moeda, eu mando de entrega em vela. Na viela de animais eu te viro. Fumando essa era eu jogo fumaça pro ar. Hoje eu tô lutando pra ver o que eu tô esperando. Sei que isso já tá mó clichê de falar. Mas quais são as palavras que nunca são ditas? Tipo Thanos, eu tô atrás da joia fina. Tipo One, né? Tipo One, não despediço nenhuma batida. Não tá ouvindo ela agora. Foi de Recife. Rapazes, a gente tem que ali, bai. Peso de se fuder. Fala um palavrão, né? Uma vida de reúne recifrente. Tá boa, aqui atrás da Praça do Cerro, ó. Tá ligado? Vai, danado. Vai pra lá. E aí? Tá com flash, tá? Uou. Tá não. E aí, mano, tu já parou pra pensar que vai chegar a cara do propaganda dessa porra aí? Vai sair no vlog fazendo... A vida é louca, viu, mano? É quem? Igão do PodPie. Igão, você. Vai entrar ali, né? É. Grava você também? Deixa eu lhe gravar um pouquinho. Tá me gravando, tá me gravando o dedo todinho, ele. Olha, as bandidas. Eita, eu falei isso no áudio. E eu falei, as bandidas. Tu corta isso aqui, né, caralho. Isso aqui me processa em 30 países diferentes. Como é que você diz? Patrocínio de graça, né? Ah, é. Agora tu tá pagando. Agora tu sei o que tá pagando. Vai entrar a gente na câmera, qualquer coisa aí. Mano. Desconhece. Explica pra nós aí, então. Explica pra nós aí, velho. O que é dispense. Ah, gira, gira, pernambucana. Dispense. Quando você fala algo... Calma, calma, calma. Quadro, o quadro aqui do canal, velho. Vamos lá, vamos lá. Giras Pernambucanas. Com o Guilherme. Com o Guilherme. Ah, explica pra nós aí por que a gente fala dispense. O que é que isso significa. Então, irmão. Dispense é o seguinte. Quando a gente fala algo muito pesado, pra um dia que não é um momento, às vezes fala, tá sem querer, brincando. Aí depois eu quero dar logo um ré. Dispense. Dispense é um ré, pronto. Olha quando tu tá acelerando e tu puxa o pé de mão, dá-lhe o ré, aquele, o pré valendo, pronto. É dispense. Dispense, pô. Ah, mas eu falo... Dispense, pô. É isso. É isso, cara. Dispense. 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 Dispense.